Vamos lá, é, vou fazer mais ou menos o que você fez aí, provavelmente, vou clicar aqui do lado direito, ó, né, nos três pontinhos, vou descer aqui em configurações, vou clicar aqui em configurações, vou descer um pouco, ó, configurações do site, aí vai ter a câmera aqui, beleza? Aí aqui vai estar os sites permitidos, né, tem cinco sites aqui que eu permiti, aí o último deles aqui é o wavequantum, tá vendo, wavequantum.k, no seu caso, se não tiver aí, né, eu acho que tá, né, pelo print que você já me mandou, mas se ele não tiver aí, é porque não tá permitido, então a gente vai ter que tentar de outra forma, Agora, se ele tiver, o que que você faz? Só pra ver se ele permite de novo, né, se, se por algum acaso ele pergunta de novo pra você, se você quer autorizar, então o que que você faz? Você vem aqui, ó, clica nele, e você vai clicar nele, vai clicar aqui em remover, ó, remover, beleza, removi, removi, aí eu vou voltando aqui, vou voltando, voltando, beleza, aí eu vou dar um, um reload aqui na minha tela, ó, Aí ele vai perguntar pra mim de novo, ó, wavequantum quer usar sua câmera, permite, eu vou clicar em permitir, eu só não vou clicar aqui agora em permitir, porque o gravador de tela, ele meio que bloqueia a permissão, mas aí no seu você clica em permitir que vai dar tudo certo, beleza? Beleza?